Bom dia gente, meu nome é Vitória, eu sou aqui de Contagem, Minas Gerais E eu assisto a Mensagem do Dia todos os dias na Rádio Liberdade Na programação Madrugada Viva Liberdade e também aqui no canal Eu fico muito feliz, muito obrigada Toninho Lima e toda a equipe Agora na Liberdade A Mensagem do Dia Dizem que a vida é como uma vela acesa e sua luz pode se apagar a qualquer momento Eu gosto dessa definição não apenas por mostrar a fragilidade da vida E muitas vezes o seu inesperado fim Mas que as velas são acesas quando fica escuro E precisamos de algo que ilumine nossa visão Pude perceber que ao longo da vida somos velas para muitas pessoas Talvez não nos damos conta Mas se pensarmos com carinho podemos notar que inúmeras vezes Precisamos de alguém que seja claridade para as nossas dúvidas E nos ajude a enxergar além da escuridão Certa vez li que a palavra sinceridade vem de cera Do mesmo material que as velas são feitas Ser vela é ser sincero consigo e com os outros É deixar aparecer suas imperfeições e expor quem realmente é Ser vela é derreter-se para mostrar o que podemos ser enquanto vivos Enquanto nossa chama está acesa Ser vela é resistir contra os ventos que sopram na tentativa de nos apagar Mas assim como a vida um dia a vela chega ao fim Se apaga para sempre Às vezes antes que seu pavio termine Mas acho que essa só será uma definição triste Se não brilharmos o quanto pudermos Se não ajudarmos quem precisa da nossa luz Se não fizermos por onde resistir ao sopro que tenta nos apagar Antes que o nosso tempo termine Ser vela é manter-se aceso mesmo depois do seu fim Pois a luz de quem realmente aqueceu outros corações Nunca se apagará Por isso viva Derreta seus medos Brilhe Queime o que não faz bem Ilumine Seja sincero no que faz e sente Seja vela Fogueira Sol E mesmo virando estrela Ainda será luz Para aqueles que o amam Ser vela É aquecer quem sente o frio da saudade Ser vela É entender Que não há escuridão suficiente Para apagar Quem é luz Pense nisso E procure ser feliz Porque eu continuo acreditando muito em você Liberdade Mensagem do dia Mensagem do dia E aí